Você já experimentou o chá de urtiga? Hoje eu irei compartilhar com vocês o passo a passo do preparo desse chá e mostrar o quanto ele é benéfico para a nossa saúde, sendo muito bom inclusive para a nossa pele. E para você que está aqui comigo, eu já quero te dar as boas-vindas e quero te agradecer pela sua presença aqui no canal. Repleto de nutrientes e benefícios, o chá de urtiga é facilmente encontrado em lojas de produtos naturais ou em farmácias fitoterápicas e podemos prepará-lo utilizando as suas folhas e raízes secas. Ou se você preferir, podemos usar as folhas frescas também. E caso você mesma for colher as folhas, é sempre bom usar uma luva. Isso porque as folhas de urtiga espelem um ácido fórmico que ao entrar em contato com a nossa pele pode causar coceira, vermelhidão e outras irritações. E esse ácido é eliminado após cozinharmos as folhas. Aqui em casa eu dou preferência de usar sempre as folhas secas de urtiga, tá bom? E esse chá pessoal é muito conhecido por ser um potente diurético anti-inflamatório, analgésico e antioxidante natural. Além de possuir excelentes propriedades adstringentes, hipoglicêmicas, antialérgicas e ainda propriedades que estimulam o apetite. E um dos seus principais benefícios é o de que ele é ótimo para ajudar a combater as dores de garganta, ajuda a aliviar a tosse, combate infecções, ajuda a combater a gota e também é excelente para tratar o reumatismo e a artrite, que são problemas nos nossos ossos e nas articulações. Além de também ajudar com o alívio das dores musculares, das cólicas menstruais e das dores de cabeça. E por ser diurético e detox, esse chá vai agir para facilitar a eliminação de impurezas, gorduras e toxinas do nosso organismo e ainda ajudar bastante para diminuir o inchaço e a dor causada por alguma inflamação. E também é muito bom para colaborar com o bom funcionamento dos nossos rins e ajudar no tratamento de infecções urinárias. Isso porque ele colabora com a eliminação do excesso de ácido úrico, sódio, ureia e outras toxinas pela urina, prevenindo assim possíveis problemas no sistema urinário como as pedras nos rins. E um outro benefício que encontramos nesse chá de urtiga é o fato de que ele possui propriedades que atuam para estimular o apetite, o que pode ajudar em casos de anemia. E você sabia que o chá de urtiga é ótimo para nos ajudar a combater sintomas relacionados à alergia, como a renite e a tosse alérgica. Isso mesmo, além de também ajudar com o tratamento de diferentes tipos de dermatite, que é uma inflamação na pele e que pode acometer várias partes do nosso corpo. E ainda atuar para prevenir e tratar rugas, acne e manchas da pele, pois além de agir para diminuir a oleosidade da pele, este chá também ajuda com a produção de colágeno e com o fortalecimento e regeneração das células de todo o nosso organismo, o que é ótimo para uma pele saudável. E para finalizar, não podemos deixar de lado o fato de que este chá favorece uma boa saúde cardiovascular. Ele fornece propriedades que ajudam com o controle do colesterol e triglicerídeos elevados. E ainda favorece uma melhor circulação sanguínea e ajuda a combater a pressão alta. E por ser um chá com propriedades hipoglicêmicas, ele atua para ajudar com o controle dos níveis de açúcar em nosso sangue e assim se tornar um bom aliado para quem precisa controlar a diabetes. Agora me conta, vocês já conheciam todos esses benefícios do chá de urtina? Maravilhoso, não é mesmo? Então já deixe aqui nos comentários um emoji de coração para eu saber que você está curtindo o nosso vídeo, tá bom? E agora vamos preparar o nosso chá. E como eu já disse, para não ter problemas com reação alérgica da folha fresca na pele, eu prefiro usar as folhas secas, tá bom? Então vamos lá! Eu vou colocar 300 ml de água em uma panela e vou levar ao fogo para ferver. Quando a água começar a ferver, eu vou desligar o fogo e acrescentar uma colher de sopa rasa das folhas secas de urtiga. Vou misturar bem e tampar a panela para que fique em infusão por 15 minutos. Após esse tempo, é só colar o chá e beber. Beba até 3 xícaras desse chá no dia e beba até a melhora dos sintomas. Pessoal, apesar desse chá ser maravilhoso e natural, é importante termos em mente que não devemos exagerar na dose, tá bom? Então, não ultrapasse a dose recomendada. Além disso, crianças, mulheres grávidas ou em fase de amamentação não devem consumir esse chá. E caso você esteja tomando alguma medicação ou tem algum problema de saúde, converse com o seu médico antes, ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, eu ficarei muito feliz com o seu joinha e também aproveite para compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares. Eu espero de coração que essa dica possa ser bastante útil para você. Agradeço demais pela sua presença aqui no canal. Um forte abraço e já espero por você em nosso próximo vídeo. Até mais!